Ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação Prefácio Aquele que resistiu a uma tentação deve-o à assistência dos bons espíritos, a cuja voz atendeu. Deve agradecer a Deus e a seu anjo da guarda. Prece Meu Deus, eu te agradeço por haveres permitido que eu saísse vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal. Faze que essa vitória me dê a força de resistir a novas tentações. E a ti, meu anjo da guarda, agradeço-te a assistência que me deste. Que a minha submissão a teus conselhos possa fazer-me novamente merecedor de tua proteção. Esse é o texto de O Evangelho segundo o Espiritismo, do estudo do dia de hoje, capítulo 28, Preces Espíritas, itens 22 e 23, que é Ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. A primeira coisa que gostaríamos de refletir aqui com vocês é a respeito desse título que a Kardec colocou, O que é curioso, Ação de graças, faz alusão aqui a uma tradição pouco lembrada nesse momento, porque quando a gente fala em Ação de graças, às vezes a gente pensa no Ação de graças norte-americana, O Thanksgiving, que é uma tradição religiosa dos Estados Unidos, um evento específico do ano ligado à Ação de graças, que na verdade tem origem religiosa anterior, tradição religiosa que remonta a várias culturas religiosas antigas, que remonta a textos importantes do ponto de vista religioso e momentos importantes da história da religião, quando missionários, quando profetas, quando pessoas importantes tiveram algum tipo de atitude de agradecimento, referências, portanto, espirituais e morais dos seus sistemas religiosos, tiveram alguma atitude de agradecimento ou de reconhecimento a Deus pela proteção do alto, seja numa prece, seja numa atitude de reverência ao alto. Essa atitude sempre chamou a atenção das criaturas humanas, porque de maneira geral, a média da população, portanto, retirando esses avatares, esses indivíduos de consciência mais evoluída, de consciência mais esclarecida, de estrutura psicológica mais amadurecida, que são esses modelos, digamos assim, morais, essas criaturas que são referência, excetuando elas, a grande maioria da população, sempre ao longo da história se relacionou com o sagrado e com o religioso de uma forma mais pessoal, quase sempre recorrendo ao divino de uma maneira que tinha também interesses pessoais, desde as manifestações religiosas antigas, que orava para o Deus da chuva na agricultura, seja até pedidos realmente consistentes, pedido de ajuda na família, pedido de forças espirituais, mas era pedido. E, então, quase sempre chamou a atenção da humanidade essa atitude de graça, porque era feito por pessoas, por espíritos mais evoluídos, mais amadurecidos, por criaturas cujo nível de consciência estava acima da média. E chamava a atenção, porque, como eram referências, qual era o sentido dessas pessoas estarem tão gratas. Aqui, vale a pena a gente considerar o seguinte, os espíritos evoluídos, eles têm uma compreensão do mundo espiritual, de Deus e da vida espiritual, que nos escapa. Nos escapa completamente. Então, essa atitude de graça em relação ao mundo espiritual, seja através de uma oração, seja realmente através de uma atitude específica que louva o Criador, quase sempre não é praticada por nós e quase sempre soa estranho às criaturas. Qual é a razão dele estar nessa atitude de agradecimento? Qual é o sentido disso? Na prática, que tipo de situação dessa implica? O que isso implica? O que isso quer dizer? Que benefício ele tem, em termos concretos? Ou qual é o propósito dele fazer isso? Uma vez que não se trata de alguém exibicionista, que está agradecendo apenas para ostentar, uma gratidão, um exibicionista, mas não. Então, isso é uma experiência interior de espíritos missionários, que a população geral, isso é, os espíritos em condição geral, mediana, de evolução, nunca conseguiram entender ao longo dos anos. E por isso, esses missionários religiosos ficaram conhecidos assim, de se dirigir ao Criador não apenas por pedidos, mas também por agradecimentos, por graça. Essa atitude, portanto, de ação de graças tem a ver com tradição religiosa, tem a ver com orações, na cultura da tradição religiosa convencional, do dogma, da religião convencional, e também tem a ver com a tradição religiosa dos Estados Unidos, que chegou a instituir o dia de ação de graças. Graças, que é o termo antigo da tradição religiosa. A gente vê Santo Agostinho falar sobre a graça, a gente vê Lutero, a gente vê os grandes teólogos do início da igreja medieval, os pais da patrística, os grandes pais da teologia da igreja católica apostólica romana, falar de graças, de dar graças, da teologia da graça, e assim por diante. Do ponto de vista, no mundo atual, no mundo contemporâneo, e no mundo que é versátil, que é plural, que é policultural, que entrelaça elementos religiosos com cultura não religiosa, com filosofia, com saber. E hoje em dia, no interesse de compreender o comportamento humano, a psique humana, e os estudos de psicologia, a gente tem uma verdadeira ciência da gratidão. E graça é convertida, é convertida no mundo atual, para o nome gratidão. Gratidão, que é uma palavra muito usada hoje em dia, em alguns momentos, em minha opinião, banalizada, usada de maneira, assim, excessiva, como se qualquer coisa que a gente fizesse, ou a gente se manifestasse na internet, etc., a gente precisasse colocar um hashtag gratidão. E a gratidão acaba sendo banalizada, como se banaliza o bom dia. Bom dia, bom dia, a gente faz como um protocolo, como um ritual pro forma, sem necessariamente a gente estar realmente desejando bom dia às pessoas. Ou então, quando a gente escreve alguma coisa pra alguém, ou fala pra alguém, diz tudo bem, nem sempre a gente tá interessada em saber se a pessoa tá realmente bem. Mas virou uma espécie de enquadre, uma espécie de protocolo de atitude na relação com os outros, né? Então, a gratidão, às vezes, parece cair também nesse terreno, em que a gente usa gratidão de maneira banalizada, e eu não tô falando isso sem nenhuma crítica, você pode continuar usando gratidão, pode continuar escrevendo, não é isso, mas é entender que, do ponto de vista da ciência, dos estudos psicológicos, a palavra gratidão tá associada a uma experiência muito mais profunda, a uma experiência significativa pra criatura, e que tem a ver com características básicas, e não necessariamente a gente ficar verbalizando apenas a palavra. Graças, no religioso, gratidão, no sentido das ciências, especialmente a psicologia e as ciências do comportamento. Não é à toa que surgiu até uma psicologia da gratidão. E vale a pena considerar que a gratidão, aqui colocando de maneira bem simples o conceito de gratidão, porque alguém pode perguntar o que é gratidão. Gratidão é uma espécie de apreciação, você conseguir apreciar, você conseguir, portanto, olhar, apreciar, e sentir, sentir, portanto, tudo aquilo que está disponível pra você. Tudo aquilo que está disponível pra você. Tudo aquilo que você tem. E quando eu falo tem, não é ter apenas materialmente. Por isso que eu uso disponível. Isso é, que está com você. Porque pode ser bens materiais, mas pode ser bens não materiais. Aquilo que está disponível pra você, você conseguir apreciar. E a palavra apreciar aqui é uma palavra bastante interessante pra gente tentar trabalhar a gratidão. Por quê? Porque pense num prato de comida que você come, você aprecia o sabor, aprecia o paladar. Quantos de nós que comemos, seja com pressa, seja prestando atenção em outra coisa, seja nas redes sociais, seja olhando pra alguma coisa, seja às vezes conversando demais, seja apenas distraído pra outras coisas. E aí a gente não está tendo a experiência gastronômica de apreciar aquele prato. Que às vezes é um prato que muitas vezes teve tempero, teve um monte de coisa ali, porque cozinha é uma verdadeira arte, né? Gastronomia é uma arte. Pra misturar sabores ali. E a gente não está nem se dando conta da quantidade de sabor ali, porque a gente não está apreciando. Eu estou usando um exemplo bem simples, um exemplo de comida, gastronômico, pra você tentar entender o que é apreciar. Apreciar tem a ver com atenção. Se eu colocar atenção, para. Mas não é só isso. É você tentar degustar o sabor. Da mesma forma que você aprecia o valor que as coisas têm pra sua vida. E aí eu passo por um segundo conceito de gratidão, que é focar, ter foco e atenção nos aspectos positivos da vida, daquilo que acontece com você, da sua experiência, do seu entorno. E um terceiro conceito seria reconhecer, ou apreciar, agora reconhecer, os valores importantes da sua vida. Os elementos que fazem parte da sua vida e que têm valor. Essa é a ideia, portanto. Veja como é pioneiro o trabalho de Joana de Ângeles. Na obra Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles trabalhou isso. Alguns espíritas chegaram a acusar Joana de Ângeles de estar fazendo o livro Água com Açúcar, Leve Demais, Autoajuda no sentido pejorativo da palavra. E eu tenho certeza que boa parte dessas pessoas que criticaram a obra de Joana de Ângeles não se deram o trabalho de ler a obra dela. Porque Joana de Ângeles estava trabalhando um aspecto importante da experiência humana que quase sempre foi reservada aí ao ritual, sem uma emoção nenhuma, ritual de ação de graças, prece de ação de graças, onde você faz sem necessariamente estar vivendo a experiência da gratidão. Porque você pode escrever gratidão no Instagram, você pode falar gratidão sem realmente estar vivendo a experiência da gratidão e, o que é mais interessante, recolhendo o benefício da verdadeira gratidão. Você pode estar simplesmente mostrando aos outros que você supostamente tem gratidão, porque você pode também usar isso como uma forma de ostentação. Afinal, ter gratidão é uma coisa muito bonita, a pessoa é grata, né? Então, isso pega bem, digamos assim. Mas não é essa a experiência da gratidão verdadeira, não é uma gratidão de aparência. O trabalho de Joana de Ange, eles vão dizer dos benefícios da gratidão. Joana de Ange escreveu isso e boa parte das pessoas que leem não tem atenção de que quando ela escreveu isso, trabalhos importantes de psicologia, uma área da psicologia chamada psicologia positiva, uma escola de psicologia, ainda estava engateando e depois daquela obra, muitos outros trabalhos surgiram. Trabalhos de psicologia positiva, que chegaram a utilizar recursos das neurociências, recursos das ciências neuroniais, para tentar entender o efeito da gratidão no cérebro, os aspectos da gratidão e se há alguma coisa de científico, alguma coisa de ciência envolvendo gratidão. E isso é muito interessante, porque Joana de Ange já abordava essa experiência lá, que a gratidão é uma experiência que faz bem àquele que a si ou é grato e não necessariamente para aquele que é gratificado. É claro que para aquele que recebe a gratidão também tem uma onda vibratória, tem aspectos positivos aí envolvendo o indivíduo, mas, sobretudo, para aquele que experiencia a gratidão. Há, portanto, uma ciência da gratidão. E é isso que é importante aqui a gente considerar, a gente avaliar. Há uma ciência da gratidão a ponto de pesquisas interessantes falando da gratidão e a associação da gratidão com, por exemplo, diminuição de níveis de ansiedade e de humor deprimido. E, por outro lado, a gente vê, por exemplo, as pessoas que estão com um nível de ansiedade muito grande e também humor deprimido terem dificuldade em vivenciar, em experimentar a gratidão. Olha só, daí o paciente depressivo muito crônico ou muito agudizado, normalmente os familiares dele dizem assim, é uma pessoa ingrata, não valoriza as coisas. Não é que é uma pessoa ingrata, não é moral nesse sentido aqui. Eu estou usando esse exemplo para dizer que, em alguns momentos, o indivíduo que está muito deprimido, ele não tem condição, naquele momento, de reconhecer os valores da vida dele ao seu entorno. Ou se reconhece, ainda assim, tem até uma angústia em torno desses valores. A coisa não é simples, não é complexa, mas, de fato, o indivíduo que está deprimido não é que seja ingrato no sentido moral da palavra, no sentido de juízo de valor, mas é alguém que tem dificuldade de experimentar a gratidão em relação às coisas. E aqui, vale a pena a gente considerar o contrário. Há experiências interessantes falando que as pessoas que têm uma propensão até níveis de gratidão alto, a sentir gratidão de maneira, assim, espontânea e natural, têm maiores níveis de felicidade e vivenciam melhores níveis de bem-estar na sua vida, inclusive em aspectos, aqui, neurológicos, de neurotransmissores, de neurormônios, de elementos aí que são protetores da saúde mental. Então, nós temos, portanto, essa ideia e aí, aí que está uma coisa interessante, surgiram grupos de trabalhos de ciência com, inclusive, grupos diferentes para tentar examinar essa ciência da gratidão e tentar entender o que está por detrás disso, a ponto de fazer experiências de gratidão para saber se havia modificação cerebral, modificação no metabolismo, modificação no funcionamento orgânico e psicológico. Alguns grupos são muito simples os trabalhos. O indivíduo pegava, por exemplo, uma lista, um papel e fazia uma lista, lista de coisas positivas na sua vida. Só de fazer essa lista uma vez por semana em grupo e conversar sobre aqueles elementos havia uma radical modificação em termos de cortisol, em termos de alteração cerebral, em níveis de humor, se a pessoa era deprimida no tratamento da depressão dela, nos níveis de ansiedade dela, porque ansiedade também é uma coisa pessimista, tá? Quando a gente fala no deprimido que está pessimista, ansiedade também é algo pessimista, porque ansiedade é um medo que eu antecipo. Toda pessoa que é ansiosa é uma pessoa que, na verdade, está com medo de algo que ainda vai acontecer. Se eu estou ansioso para chegar num lugar, eu estou com medo de não chegar, de chegar atrasado. Estou usando esse exemplo básico. Então, essa ansiedade é, na verdade, alguma coisa pessimista, porque eu estou focalizado em chegar atrasado. Eu estou focalizado no lado negativo e por isso eu fico ansioso. Então, ansiedade é sempre algo pessimista. E aí, é interessante perceber que nesses estudos, há vários estudos a esse respeito, nesses estudos, esse exercício da gratidão modificava as pessoas. Modificava as pessoas em nível neuronal, neuroneal, neurocerebral e também em níveis psicológicos, em níveis comportamental. E aí, há trabalhos interessantes sobre a experiência de focalizar, de dar foco às coisas positivas, porque quando eu dou foco, eu faço uma lista, eu também estou pensando sobre isso. E, de repente, ao pensar sobre isso, eu começo a valorizar mais do que eu valorizava antes. Ou que eu desvalorizava coisas que realmente merecem valor. Então, olha que coisa interessante, né? E aí, é interessante a gente parar pra pensar aqui que a pessoa que exercita isso tende a desenvolver mais repertório nesse sentido. Neurocientificamente falando, nós temos experiências em que a pessoa, ao valorizar isso, ao fazer experiências de gratidão, conforme o conceito que eu estabeleci aqui, né? Que é um conceito estabelecido aí convencionalmente, há outros efeitos no cérebro. Por exemplo, efeitos do chamado mindfulness, ou seja, da atenção plena. Por quê? Porque a medida que eu concentro, que eu foco nos aspectos positivos, aquilo me dá bem-estar, aquilo faz eu me exercitar positivamente a respeito daquelas coisas, aquilo me dá mais autoestima e me dá estímulo para eu valorizar mais. E eu fico mais no aqui e no agora. Eu fico mais pleno no momento presente. Quando eu focalizo em aspectos positivos, quando eu exercito realmente a gratidão, eu tendo a ficar mais pleno no aqui e no agora e usufruo mais no momento presente. Veja o exemplo que eu dei logo no início. Eu me alimentar e apreciar a comida. Quando eu estou apreciando a comida, eu estou no momento presente. Eu não estou pensando nem no passado, preocupado, nem no futuro que eu vou fazer, não estou preocupado com alguma coisa, não estou disperso em algo que eu quero fazer depois, eu não estou com atenção dividida naquele momento, eu estou... Ao eu degustar a comida, eu precisei focalizar a minha atenção nela, na experiência gastronômica e aquilo me fez estar mais pleno no momento presente, o que desencadeia também elementos do prazer. O prazer gastronômico que eu estou mais presente, daí inclusive a ideia da pessoa que não concentra na comida come mais, porque acha que não está com fome, que não comeu o suficiente, e aí tem os problemas do excesso de alimentação, obesidade, uma série de coisas. Então, veja que coisa interessante, não apenas a ansiedade, mas a dispersão tão cultivada e tão vivenciada nos dias atuais, a dispersão, não estamos sempre dispersos, não estamos aqui, não estamos olhando o WhatsApp, olhando o celular, não estamos prestando atenção na conversa de alguém, estamos com várias janelas abertas para me utilizar de uma expressão aqui do computador, várias janelas abertas de preocupações, nunca estamos plenos no momento presente, então, a gratidão ajuda a ter mais foco, a ficar mais no momento presente, e portanto, ter uma noção maior de tempo, já notaram como o tempo está passando tão rápido? Não, é porque a gente está tão desfocado que a gente não usufrui o tempo, e aí, a sensação é que a gente nunca dá conta das coisas e o tempo está passando, porque nunca a gente está usufruindo no momento presente. Então, isso é muito interessante, a gratidão tem a ver com isso, a neuroanatomia funcional detecta áreas específicas do cérebro que são acionadas em momento de experiência de gratidão, e, aí é interessante, há experiências de que o exercício da gratidão, o exercício da gratidão monitorada por tomografia com emissão de fótons ou de pósitros, ou seja, experiências neurológicas a esse respeito, a experiência da gratidão aciona as áreas, especialmente as áreas dos lobos frontais, especialmente dos lobos frontais, e do centro cerebral, inclusive as regiões ligadas à glândula pineal do cérebro, que são as mesmas áreas que são ativadas no momento de uma prece, de uma prece sincera, ou no momento de uma meditação. O que significa dizer que gratidão e prece é uma coisa só. A gratidão e a prece são uma coisa só. Está entendendo o texto de Allan Kardec? A prece por gratidão, está vendo? Não é só uma coisa bonita para a gente dizer poxa, pegou bem aí o texto de Kardec. Não. Tem algo de profundo e que traz benefício para a criatura. Benefício para a criatura. A doutrina espírita, no entanto, melhor que essas experiências de exercício de gratidão agora, já falava na sua época, já falava na sua época, que todas as virtudes que eu recebo, não recebo de mão beijada. As virtudes que eu recebo, eu recebo porque eu as exercitei. Se eu tenho uma propensão, porque a ciência e a psicologia vão falar das pessoas que são mais propensas à gratidão, que têm características de personalidade que fazem elas se sentirem mais gratas convencionalmente falando. Elas se sentem naturalmente gratas. Diferente daquelas pessoas que têm que exercitar porque se elas forem se sentirem gratas naturalmente, vai ser momentos muito pontuais na vida dela. É um filho que se formou, é um momento do casamento, é uma coisa boa que aconteceu na vida delas, mas essas coisas especiais, o filho que se formou, o casamento, uma coisa importante na vida delas, uma boda de ouro dos pais que fez, esses elementos significativos são raros na vida. Se elas forem esperar, sentir em gratidão naturalmente, vão ser momentos muito espaços e até lá a saúde mental está deteriorada. Por quê? Porque eu posso exercitar a gratidão e eu posso exercitar a falta da gratidão. Não quero dizer necessariamente a ingratidão, a ingratidão tem o seu lugar, mas a falta da gratidão e a falta da gratidão, a ausência do exercício de gratidão, vai conduzir a gente a um estado de tal forma que daqui a pouco a gente não consegue sentir graça, opa, expressão graça, sentir graça para nada. O universo pode ser dado para a gente, alguém pode dar o mundo para a gente e a gente nunca está satisfeito. Esse é o risco que corre da pessoa que não exercita gratidão. Todas as virtudes são exercitadas. Emmanuel vai dizer que o gênio é um trabalho de séculos e a gratidão também é exercitada. E é isso que Joana vai dizer na obra dela. É isso que as pessoas não entenderam quando ela publicou essa obra, que a gratidão é uma virtude que também é exercitada, desenvolvida, que é também trabalhada. Aqueles que já sentem propensão à gratidão naturalmente, que já veem as coisas dando valor a elas positivamente, sem precisar desses elementos especiais na sua biografia, são seres que já exercitaram a gratidão como qualquer outra virtude que a gente exercita em outras encarnações ou nessa vida mesmo. E por isso tem uma propensão maior. mas gratidão é a virtude que se exercita. E é por essa razão que a gente vê hoje trabalhos na ciência, inclusive nas neurologias, nas neurociências, falando de gratidão ativa. Procure depois o que é gratidão ativa. A maioria dos trabalhos científicos estão em cima dessa gratidão ativa. A gratidão ativa é aquela gratidão que o indivíduo exercita, que o indivíduo busca. E aqui eu não estou falando de uma gratidão Nutella, de uma gratidão meia boca, de uma gratidão light, que é aquela gratidão meio presepeira, aquela gratidão de ficar num mundo fantástico, num mundo da poliana, num mundo que, na verdade, é uma alienação, é claro. Eu não posso ter um parente meu que desencarnou e eu ficar dizendo gratidão. claro, um parente que desencarnou, uma mãe, um pai, um afeto, é claro que eu vou sentir falta, saudade. Aliás, o normal, a reação normal do ponto de vista da saúde mental é eu até me entristecer, porque a tristeza faz parte da saúde mental. Agora, se ficar só na tristeza, aí já é um problema. Mas também, se uma mãe desencarna, se um ente querido meu muito importante se parte para a espiritualidade e eu fico super feliz, eu estou com algum problema. Aí tem algum problema sério. Então, é importante entender que a gratidão não é eu ficar alienado e vendo tudo positivo, porque isso já é uma deficiência na escala de valores. O próprio Allan Kardec diz na obra espírita que não está errado em ver o mal onde o mal está. E seria até prejudicial à criatura ver o bem em toda parte e não ver o mal. A questão é não enfatizar o mal, é valorizar o bem. Isso está na minha decisão, na minha escolha. Porque, como diz aí um velho caso, um velho conto que circula na internet, um conto que é interessante, que tem uma lição moral, se eu pego um copo que está metade cheio, eu posso vê-lo como metade vazio ou eu posso vê-lo como metade cheio. Depende do meu olhar, do meu enfoque, da escolha que eu faço. Há uma parábola apócrifa, considerada apócrifa, apócrifa, mas Humberto de Campos Espírito escreve essa parábola por Chico Xavier, na qual ele diz que Jesus passava com seus apóstolos por uma região e em determinado momento ele para, Jesus para, diante de um cão que estava morto e já estava apodrecendo. O cadáver do cão ali, as vísceras para fora, ele já estava em decomposição. os discípulos começaram a reclamar, começaram a se lamurear, cada um começou a se queixar do fedor, do mau cheiro, cada um começou a dizer alguma coisa, alguns se afastaram, alguns disseram que podia pegar a doença ali. Jesus olhou e Jesus não perdia a oportunidade para valorizar alguma coisa e dar uma lição, passar um ensinamento e ele vai dizer que lindos dentes tinha esse cão, o olhar de Jesus. Hermínio de Miranda vai dizer na obra O Evangelho Gnóstico de Tomé, examinando aquela passagem que Jesus falou de ser mansos como uma pomba e prudentes como a serpente, Hermínio de Miranda vai dizer que Jesus tinha um olhar tão profundo e tão amoroso para a humanidade que ele conseguiu tirar a virtude de uma serpente. Ele conseguiu ver a virtude numa serpente, prudente como uma serpente. Então, é interessante aqui a gente considerar essa psicologia da gratidão que não é desconsiderar o mal onde o mal está, porque se a gente não olhar o mal onde o mal está, a gente não vai poder trabalhar o mal para tornar o mal bem. Mas, é valorizar, enfatizar o bem, porque eu não apago uma escuridão, como diz André Luiz, André Luiz tem uma mensagem no livro Sinal Verde, se não me falha a memória, eu não apago uma escuridão dando soco nela. André Luiz vai dizer não grite contra a escuridão, acenda uma luz. Eu não apago uma escuridão brigando com a escuridão, eu acendo uma luz. Então, é essa a ideia, porque quanto mais eu brigo com a escuridão, mais eu estou valorizando a treva. A gratidão, agora, imagine que eu estou falando tudo isso de gratidão em termos aqui, comportamentais, neurológicos, psicológicos, científicos, agora imagine no aspecto espiritual. Imaginemos aqui no aspecto espiritual quanta coisa a gente pode aqui entender em termos aí de gratidão. Chico Xavier tem uma história muito bonita a esse respeito, ele estava passando atrasado, ele havia tido alguns compromissos e alguns impedimentos e estava passando com rapidez no local. E aí, quando ele estava passando, uma amiga sua que era uma vizinha começou a dizer Chico, venha cá, venha cá Chico, eu preciso falar com você urgente, venha cá. E ele disse não posso, estou atrasado. E nesse momento a Amanda apareceu e ela continuava não, mas venha cá, é só, é rapidinho, é rapidinho, é cinco minutinhos. Eu me tremo com pessoas que dizem cinco minutinhos, porque tem gente que diz que é cinco minutinhos e eu já entendo que esses cinco minutinhos são duas horas. Mas enfim, e ele, claro que conhecia muito mais do que a psicologia humana, é cinco minutinhos, e Chico então parou e a Amanda apareceu a ele e ele disse atenda ela e Chico disse mas eu estou atrasado. Ele disse pois é. E a Amanda disse pois é, já está atrasado mesmo? Você já está atrasado, então atenda ela. Ele parou, uma lição, ele parou, voltou e foi falar com ela. E ela falou sobre um problema de saúde, etc, desabafou, desabafou, falou, ele confortou ela. Ela não tinha dinheiro para o remédio e Bezerra de Menezes então escreveu uma receita num papel, essa história é muito conhecida, escreveu uma receita no papel e disse a senhora vai pegar esse papel, vai dobrar em quatro partes e vai tomar esse papel, vai comer esse papel com água, vai tomar, porque Bezerra de Menezes vai colocar elementos fluídicos ali nele e a senhora vai ficar boa, ele está dizendo aqui. Então deu para ela, confortou, ela deu para ela e realmente isso acabou acontecendo. Quando Chico estava saindo, ela se despediu dele e ficou na janela e começou a falar obrigado Chico, Deus lhe abençoe, muito obrigado Chico, muito obrigado. E era aquele sincero, legítimo. Emmanuel vai dizer olha para trás agora e quando ele olha para trás para se despedir dela, do coração dela irradiava jatos de luz que alcançava ele. Jato de luz o alcançava de tal forma que ele foi ali envolvido e ele sentia um bem-estar, havia tido um infarto recentemente, um infarto recentemente. E aquele jato de luz alcançava o seu coração, envolvia o seu coração. E aí Emmanuel disse mais ou menos assim, você está vendo? Agora imagine se você recusasse a atender ela, o que é que ela ia irradiar do coração dela para você? Era uma lição que ele estava ali lidando. A psicologia da gratidão em termos espirituais e a doutrina espírita ajuda ainda mais nisso, porque a doutrina espírita vai dizer sabe o quê? Que até acontecimentos problemáticos durante a vida terrena não são necessariamente negativos. São experiências de aprendizagem que lá na frente a gente vai reconhecer o quanto foram úteis e o quanto foram bons. o quanto foram positivos, o quanto foram importantes. Eu mesmo tenho visto isso em minha vida e quantas pessoas têm visto isso nas suas vidas depois de certos certo período, depois de determinados anos, olhando para trás e algumas experiências que a mim me foram muito dolorosas ao olhá-las, agora eu digo olha, eu só sou o que eu sou hoje e só tenho esses recursos que eu tenho hoje, recursos que me ajudam muito e me beneficiam por aquilo que eu passei. Eu me tornei isso por causa daquilo, por causa daquela experiência dolorosa. E quantos, quantas pessoas eu ouço, pessoas que passam, por exemplo, experiências de dor, de câncer, experiências até de risco de morte e depois se transformam significativamente. Então, é interessante isso porque a perspectiva espírita vai dizer que são lutas, são provas, são ensinamentos. Joana de Andes chega a dizer agradeça a tudo aquilo que lhe ocorreu. Agradeça também ao mal que não lhe ocorreu. Porque o mal que não lhe ocorreu também é um grande bem. Mas agradeça também, diz Joana, ao mal que lhe ocorreu. Porque o mal que lhe ocorreu pode fazer-lhe grande bem se você souber aproveitar. O mal que lhe ocorre é o mal de fora para dentro. E se você souber aproveitar, é um grande bem. O mal ruim é o mal que você provoca e não o mal que lhe chega. Olha só a psicologia da gratidão no sentido espírita. Na visão espírita, estamos diante de uma psicologia da gratidão ainda mais profunda do que as psicologias das ciências comportamentais, das ciências psíquicas. E para concluir, lembro-me de Chico Xavier mais uma vez. Quando ele estava terminando a sua obra-prima, na sua própria opinião, a obra Paulo Estevam, ele estava no final da obra, escrevendo os últimos capítulos na fazenda do doutor Romulo Joviano, que foi o chefe da Fazenda Modelo do seu trabalho, onde ele era datilógrafo. E naquele período onde ele psicografava por permissão do seu chefe em período de intervalo quando não estava trabalhando, porque o deslocamento para casa ficava muito penoso e demorava muito e para aproveitar o tempo ele ficava por ali mesmo, psicografando nas horas vagas, assistido pelo sapo famoso que mais tarde ele vai contar a história. Está lá em Ramiro Gama, lindos casos de Chico Xavier, o sapo que eu acompanhava e que mais tarde desapareceu e que ele julgava mais tarde ser algum elemento espiritual aos seus olhos, porque aquele sapo nunca mais foi encontrado na região. A verdade é que Chico, quando chegava nos últimos momentos, onde ele psicografava e via cenas, porque Emmanuel projetava cenas na sua tela mental, na sua visão psíquica, na sua experiência psíquica, ele via cenas e nessa experiência, nessa percepção, ao ver as cenas mediúnicas que Emmanuel projetava na sua cena enquanto ele psicografava e quando ele estava no final da psicografia, quando ele estava no ápice da experiência, em que Emmanuel projetava na sua tela psíquica aquelas visões, aquelas manifestações especiais, ele via cenas, é emocionado quando Paulo desencarna, é decapitado, viaja para o além, desperta no além, sendo recebido pelos amigos e afetos queridos do passado, sendo beijado por ananias, sendo levado à região do Golgotha, onde se ajoelha em prece de agradecimento e nesse momento que ele ora em agradecimento, um jato de luz projeta a figura de Estevão, de Abigail, sua noiva querida e do próprio Cristo lá atrás, sorrindo e austero, balançando a cabeça e permitindo que ele seja feliz, entrando, portanto, no mundo espiritual, Chico emociona-se de tal forma que começa a fazer uma oração de gratidão e não se sabe se é a oração de gratidão ou se foi a experiência emocional do momento dele que Emmanuel ali vendo e ele muito emocionado conta Roque Jacinto, um dos biógrafos também de Chico, que ele muito emocionado com a cena e orando em gratidão a oração da gratidão fez com que provavelmente é a oração mas sobretudo também a importância daquele momento ele começa a ver as personagens da obra Abigail o apóstolo Paulo Estêvão todos eles começam a entrar todos os personagens da obra com exceção do Cristo entram naquela sala e projetam luz e Chico Xavier vai dizer que desmaiou de emoção que a emoção dele foi tão grande que ele desmaiou a gratidão gratidão essa portanto que está presente nessa prece imagina o efeito de uma prece fisicamente neurologicamente para a nossa saúde mental e também em nível espiritual quando eu agradeço quando eu faço uma prece de agradecimento especialmente quando eu venço uma tentação a vitória aqui sobre a tentação tem a ver com a vitória sobre os nossos impulsos se eu quando focalizo algo positivo como eu disse e eu sou grato por alguma coisa eu tento a me incentivar eu tendo a me incentivar eu tendo a ficar mais forte a mais alegre e mais estimulado a ampliar aquela valorização imagine se na minha reforma íntima toda vez que eu venço um obstáculo moral que eu venço uma tentação se eu agradeço além de eu receber o suporte do mundo espiritual que se afina melhor com a minha mente a minha mente a minha antena psíquica fica mais afinada e fica mais em comunicação em contato em conexão para que os espíritos possam acessar-me psiquicamente além disso além disso com a reforma moral com o melhoramento moral e eu agradecendo o que é que tende a acontecer tende a eu ter mais forças a eu desenvolver mais recursos psicológicos para vencer as próximas tentações para superar os próximos impedimentos para alcançar mais amplo sucesso mais ampla vitória espiritual sobre as minhas próprias deficiências morais e sobre as minhas questões mais delicadas portanto a minha evolução moral que está associada a minha própria plenitude é isso meus amigos espero que tenha gostado do estudo de hoje de o Evangelho segundo o Espiritismo e até a próxima se Deus quiser agradecido Obrigado.